Essa passagem bíblica que nós acabamos de ler, mostra que na perspectiva de Deus, meus irmãos, há uma distância muito grande entre o sacrifício e a obediência. E o que Deus quer de cada um de nós, uma obediência sacrificial, mas nunca um sacrifício para ocupar o lugar da obediência. Veja, Saúl, ele foi um homem escolhido por Deus? E certa vez Deus deu uma ordem a Saúl, como nós vimos aqui através do profeta Samuel, dizendo que na guerra contra os amalequitas, tudo fosse destruído. Diz o texto que nada poderia ser poupado, nem o ouro, nem a prata, enfim, tudo deveria ser destruído. E Saúl, ele não obedeceu totalmente a Deus. O texto mostra lá no versículo 22, que o profeta Samuel disse, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Precisamos entender uma lição aqui muito preciosa para a nossa vida, que a desobediência, ela traz consequências sérias, seríssimas, para a nossa vida. Mas a obediência a Deus é o segredo para nós termos uma vida vitoriosa e frutífera. E além disso, a obediência a Deus produzirá em nós profunda felicidade. E eu queria, diante desse texto, eu quero deixar com vocês três princípios da obediência. Veja, nós precisamos obedecer, mesmo quando nós não compreendemos. Não era costume numa guerra, destruir todas as coisas do inimigo. E a ordem de Deus, nesse momento, foi contra aquilo que acontecia na época. Ao receber a orientação para destruir totalmente os amalequitas, Saúl, ele não compreendeu a ordem, gente. Ou até mesmo pensou que Deus estava exagerando. Será que Deus não está exagerando? Não. Gente, qual é a lição que a gente tem que aprender nessa noite, queridos? É que nós precisamos aprender mesmo, precisamos obedecer a Deus, mesmo quando nós não compreendemos. E esse texto nos ensina que quando nós obedecemos, mesmo sem entender, sem compreender, nós vamos caminhando com Deus. E então ele vai tornando as coisas claras durante a caminhada. E nos faz entender que todas as coisas cooperam para um plano e um projeto específico dele na nossa vida. E é mais um segundo princípio que eu quero deixar para o seu coração. Nós precisamos obedecer, mesmo quando não concordamos. Gente, Saúl foi para a guerra. Ele ia lutar contra os inimigos do seu povo, mas ele não estava concordando com a ordem de Deus, que era para destruir tudo. Você sabe o que eu tenho percebido, gente? Que muitas vezes até nós compreendemos. A gente compreende, inclusive, até bem a orientação de Deus para nós. Mas o problema é que nós não concordamos. Nós desobedecemos muito mais a Deus por não concordarmos, do que por não compreendermos. Esta é a verdade, porque normalmente, quando nós não compreendemos, sabe o que a gente faz? A gente se lança por fé. Mas quando nós não concordamos, é diferente. Então, sabe o que acontece? Nós questionamos. Ou então, nós obedecemos pela metade. Do nosso jeito, como Saúl fez, cumprindo apenas a parte que ele concordava. A obediência é aceitar a soberania de Deus. E o terceiro princípio que eu deixo para o seu coração nesta noite. Nós precisamos obedecer, mesmo quando nós não gostamos. Era o rei que determinava todas as coisas. Era o rei que determinava com quem guerreava. E o profeta Samuel, ele deu uma orientação para Saúl agora, preparar o seu exército para a batalha, e obedecer aquilo que Deus havia mandado. Provavelmente, creio eu, Saúl foi para a guerra contrariado. Ele achava que ele deveria dar as ordens, e não receber as ordens do profeta. O que Deus tem pedido a você nesses dias, que você não está gostando? Pense nisso, reflita nisso. Saiba que, no futuro, nós iremos colher os benefícios da obediência, ou as consequências da desobediência. E aí, meus irmãos, o Senhor nos faz um alerta em sua palavra, que eu quero ver com vocês, esse texto de Provérbios, capítulo 8, versículo 32, que diz assim, Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes, os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução, e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto as portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra, encontra a vida, e recebe o favor do Senhor. Gente, quando eu olho para esse texto, fica muito claro que feliz, é a pessoa que ouve a voz de Deus, e se deixa ser guiado por ela. Feliz é a pessoa, que recebe a instrução de Deus, e obedece como um filho a seu pai. Feliz é aquela pessoa, que encontra os caminhos do Senhor, e não os despreza, antes permanece andando neles. E quem vive assim, como diz aqui a palavra, encontrou a vida, e será feliz na presença de Deus. Obedecer nem sempre é fácil. Pode nos desagradar? Sim. Pode nos confrontar? Claro. Pode nos contrariar? Também. Mas, é o melhor a fazer. Não, não. não. Não, não. Obrigado.